Tenho 24 amores Um amor para cada hora Vinte e três estão na folga Só estou com um agora Só estou com um agora E essa folga não vai ter Pois é com ele o que eu quero As horas todas viver Vinte e quatro amores Um para cada hora Um está comigo Vinte e três estão fora Vinte e três estão fora Que se deixa estar Basta-me só um Que me saiba amar Vinte e quatro amores Um para cada hora Um está comigo Vinte e três estão fora Vinte e três estão fora Que se deixa estar Basta-me só um Que me saiba amar Vinte e três estão fora Nos meus vinte e quatro amores Fiquei com o seu agora Porque também não é vida Ter amor só de uma hora Ter amor só de uma hora E ter nada de seguida Mais vale a pena Mais vale a pena o amor Vinte e três estão fora Basta-me só um Que me saiba amar Vinte e quatro amores Um para cada hora Um está comigo Vinte e três estão fora Mas as do centro são as mais reianas E o doce olhar do terreno é a esticana E as do norte são mais claras da flamenca São muito alegres, muito simples, muito francas Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata Aquela é quem mata o meu coração E o sorriso com que tu me cantas A vida me aquece na minha ilusão Neste do sul não as castiça é mais pena Gosto de fábrica e veitores na arena Mas as do centro são as mais reianas E o doce olhar do terreno é a esticana E as do norte são mais claras da flamenca São muito alegres, muito simples, muito francas Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata Aquela é quem mata o meu coração E o sorriso com que tu me cantas A vida me aquece na minha ilusão E o sorriso com que tu me cantas Espere-se com que tu me cantas Hum, 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 hum E o sorriso com que tu me cantas É a capa com fita de prata Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata Aquela é queimada no coração E o sorriso com que tu me cantas A vida é cresce na minha ilusão Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata Aquela é queimada no meu coração E o sorriso com que tu me cantas A vida é cresce na minha ilusão Já eu vou embora Mas eu juro que hei de voltar O tempo por mim já chora Tenho de partir para além do mar Para além do mar Chama-me a Portugal E chorando Vou te deixar Foi em ti Mãe sem igual Mãe sem igual Aonde eu nasci Aonde eu vivi E aprendi a amar É das casas velhinhas É do chão que eu pisei É deus à pátria minha Nunca mais te esquecerei Será sempre a primeira É sempre o meu terreno Devo à tua bandeira Sempre no meu coração Já eu vou embora Já eu vou embora Mas eu juro E hei de voltar O tempo Por mim já chora Tenho de partir Para além do mar Para além do mar Já Chama-me a Portugal E chorando Vou te deixar Foi em ti Mãe sem igual Aonde eu nasci Aonde eu vivi E aprendi a amar É das casas velhinhas É do chão que eu pisei É deus à pátria minha Nunca mais te esquecerei Será sempre a primeira É sempre o meu terreno Devo à tua bandeira Sempre no meu coração Devo à tua bandeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui com amigos para ir dançar Não sou dos antigos mas fiquei a ver Aparecer-se e eu fiquei a olhar Preso às tuas ancas Ao teu remexer Saltei para a pista bem à tua frente E na outra gente nunca mais pensei No teu olhar desceu um sorriso Perdi o juízo Puxei-te para mim Tu murmuraste qualquer coisa louca E olhar-te a boca eu cantei-te assim Não fujas com a boca quero dar-te um beijo Dos lábios desejo com os meus mulher Porque é mais bonita que a tua Não vejo só essa desejo Quero a beijar Boquita linda que não é pecado Um beijo bem dado como eu sei dar Vá lá fecha os olhos Eu dou-te um beijinho Com tanto carinho Que vais querer visitar Não fujas com a boca quero dar-te um beijo Dos lábios desejo com os meus mulher Boca mais bonita que a tua Não vejo só essa desejo Quero a beijar Boquita linda que não é pecado Um beijo bem dado como eu sei dar Vá lá fecha os olhos Eu dou-te um beijinho Com tanto carinho Que vais querer visitar Boca mais bonita que não é pecado Enlouquecer, rei-te garoto a temas esconder Eu sou teimoso e tento insistir Que juntinho aos teus, te lábio senti Mas tu fugiste rindo à gargalhada Não houve nada e eu não te vejo cheio Eu não resisto, não te vejo, insisto Só não te resisto, porque és má para mim E me tiraste para conquistar Para depois beijar e cantar-te assim Não fugias com a boca, quero dar-te um beijo Teus lábios desejo com os meus molhados Boca mais bonita que a tua e não beijo Só esse desejo, quero a beijar Boquita linda que não é pecado Um beijo bem dado como eu sei dar Vá lá, fecha os olhos, eu dou-te um beijinho Com tanto carinho que mais queridão Não fugias com a boca, quero dar-te um beijo Teus lábios desejo com os meus molhados Boca mais bonita que a tua e não beijo Só esse desejo, quero a beijar Boquita linda que não é pecado Um beijo bem dado como eu sei dar Alá, fecha os olhos, eu dou-te um beijinho Com tanto carinho que mais queridão Não fugias com a boca, quero dar-te um beijo Teus lábios desejo com os meus molhados Boca mais bonita que a tua e não beijo Só esse desejo, quero a beijar Boquita linda que não é pecado Um beijo bem dado como eu sei dar 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 Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei como isto aconteceu Um dia sem querer Olhei no seu olhar E disfarcei até para ninguém notar Não sei mais o que faço Para ninguém saber que estou amando assim Se hoje souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Não sei o que vou sofrer Tenho de que esquecer O que é dos outros não se deve ter Estou procurando alguém Que não tenha ninguém Comigo aconteceu Estou enamorada de um amigo meu Comigo aconteceu Estou enamorada de um amigo meu Estou enamorada de um amigo meu Estou enamorada de um amigo meu O que faço Para ninguém saber que estou amando assim O que é dos outros não se deve ter Estou procurando alguém, que não tenha ninguém Comigo aconteceu, custado a namorada de um amigo meu Comigo aconteceu, custado a namorada de um amigo meu Comigo aconteceu, custado a namorada de um amigo meu Comigo aconteceu, custado a namorada de um amigo meu Comigo aconteceu, custado a namorada de um amigo meu Tenho um girassol lá no meu pulmão Quando o nosso sol começa a girar É como os amores quando o banjo dão Logo o sangue gira com mais forçação Tenho um girassol lá no meu pulmão Quando o nosso sol começa a girar É como os amores quando o banjo dão Logo o sangue gira com mais forçação Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Vira-te cá para mim Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Vira-te cá para mim Gira, sol e sol Estão sempre zangados Por isso é que giram de costas viradas Eu e meu amor é muito diferente Só nos queremos ver a girar de frente Gira, sol e sol Estão sempre zangados Por isso é que giram de costas viradas Eu e meu amor é muito diferente Só nos queremos ver a girar de frente Gira, 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 gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Vira-te cá para mim Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Vira-te cá para mim O sol vai andando para o seu pente E o gira, sol gira lentamente É como as grotas lá do meu lugar Se vem a erva, está sempre a girar O sol vai andando para o seu pente E o gira, sol gira lentamente É como as grotas lá do meu lugar Se vem a erva, está sempre a girar Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Vira-te cá para mim Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Vira-te cá para mim Gira, gira, gira só Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Amor não seja assim Vira-te cá para mim Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Vira-te cá para mim Gira, gira, gira só Sempre de causa pra só Amor não seja assim Amor não seja assim Amor não seja assim Banda som